Música No vídeo de hoje eu vim preparar com vocês aqui as marmitas pra minha semana usando um ingrediente principal que vai ser a carne moída Eu já tenho os outros dois vídeos aqui preparando as marmitas da semana Vocês me deram várias dicas, algumas coisas que eu tinha feito errado, agora eu aprendi com vocês Hoje eu decidi fazer essa com uma proposta, né? De com uma coisa só montar opções totalmente diferentes Pra esse vídeo eu trouxe quatro opções que vocês já devem ter visto aí na capa A coisa da gente estar em casa agora, né? Nesse período, o dia inteiro, né? E ter que cozinhar todos os dias e sujar um montão de louça todo dia, tá sendo uma coisa Eu acho que eu vou gravar duas hoje e duas amanhã, mas eu junto tudo aqui nesse vídeo pra vocês Preparei aqui, gente, os ingredientes pra nossa primeira receita Eu vou usar queijo parmesão, tomates pra fazer tipo um molho à bolognisa com tomates Eu deveria ter comprado os tomates grandes, mas eu só encontrei o cereja aqui agora, final de dia Nem todos os legumes têm disponíveis, né? Queijo mussarela ralado, berinjela, a carne, que eu já vou fazer isso aqui, tem quase um quilo Fica pra próxima receita que também é com bolognisa Aí isso aqui é opcional E aqui é uma cebola e alho a gosto Esqueci de falar, gente, que a receita é de lasanha de berinjela Então eu cortei a berinjela aqui em rodelinhas e eu vou deixá-la de molho na água com sal Pra poder tirar um pouco da acidez Depois a gente vai selar essa berinjela na frigideira com azeite ou com manteiga, o que você preferir E depois vamos montar a nossa lasanha E aí é isso, gente A carne moída você vai fazer de acordo com o seu gosto pessoal Você pode colocar cebola, alho, sal, pimenta Eu fiz bem básico E uma coisa muito importante que eu quero falar pra vocês, gente Essas marmitas que eu preparei nesse vídeo são só pra dar ideias pra vocês Eu não comi carne vermelha todos os dias Eu fiz mesmo pra se você tá preparando as marmitas da semana e você tem carne moída Você consegue preparar diferentes opções com um ingrediente Esse foi só um exemplo Repetindo, eu não comi carne todos os dias da minha semana Inclusive, esse vídeo foi gravado umas duas semanas atrás E atualmente eu tô fazendo uma dieta bem restrita Por causa de alguns problemas de intestino que eu tive Fui no médico e ele me restringiu de um monte de coisa Ah, eu montei a lasanha na frigideira Porque eu não tinha nenhuma forma pra ir no forno no tamanho que eu queria Então eu montei na frigideira, deixei o queijo derreter E depois eu coloquei no forno só por 5 minutinhos pra poder gratinar o queijo Mas em casa você pode fazer numa assadeira, né E outra coisa é que eu não comprei berinjela o suficiente Então você pode caprichar mais na berinjela Então essa quantidade daria pra 4 marmitas Só que no caso aqui 2 já são a refeição real do dia, né Então primeira opção, pronta Let's eat E tá com medo que vocês pensarem que eu vou sair daqui de perto do barulho Que eu sou meio idiota de não saber o que que é What's the name in English? África Damasco Nada a ver com o vídeo, mas a gente foi comprar os ingredientes pra fazer a segunda receita Que ele trouxe isso daqui, Damasco E eu nunca tinha comido na minha vida Damasco Eu não sei, gente Ó, ele falou que tem que abrir assim Que gosto Gostoso Aqui, gente, as vezes as frutas são diferentes Por exemplo, o maracujá é completamente diferente aqui É pequenininho, é de outra cor I like E agora vamos pra segunda receita que vai ser uma receita de nhoque A bolonhesa Pra poder fugir daquela coisa, né Do macarrão, a bolonhesa Então o nhoque é uma coisa que é diferente, gostosa E que vai com o nosso ingrediente principal, né O nhoque, gente Eu tô usando esse nhoque pronto Só que massa de nhoque é muito fácil de fazer Se vocês quiserem eu posso ensinar em um outro vídeo Mas eu sei que vocês encontram fácil pra comprar o nhoque assim pronto E é mais prático se você tá montando ali e fazendo várias refeições no mesmo dia Eu coloquei água demais, gente Então eu tô deixando o molho dar uma engrossada, ó Só ferver Se você quiser fazer o seu molho de tomate render Bota um pouquinho de água Depois deixa ferver até engrossar de novo O nhoque ele é muito rápido A gente só ferve E eu já vou colocar aqui, ó Fazer três marmitas Deixa aqui nos comentários pra gente Se você prefere nhoque com molho à bolonhesa Ou então macarronada, macarrão à bolonhesa Eu amo nhoque, gente Esse daí, pra vocês quiserem saber Ele é nhoque de batata Tem nhoque de espinafre Tem nhoque de batata doce Tem nhoque de várias coisas Você pode fazer o seu preferido, né E coloquei uma mussarelinha ali E um queijo parmesão por cima Mudamos aqui um pouco o cenário, né Mas tô preparando os ingredientes pra próxima receita Então, olha Vai ser um rocambole Carne com recheio de queijo com presunto E a gente vai colocar com batatinhas assadas Eu tenho 720 gramas de carne Cebola e o alho, gente Eles são a gosto Eu vou usar aqui também salsinha Você pode usar salsa e cebolinha Vou cortar daqui a pouco E pro gostinho, sal e pimenta Coloquei também, gente O fiozinho de azeite E a gente vai começar a modelar O nosso rocambole Eu usei, assim, uma tábua De cortar carne Só pra fazer o formato dele, né E depois eu transferi Pra um papel alumínio Porque a gente vai usar o papel alumínio Então você vai deixar Num formato, assim, meio retangular Do tamanho que você quer Que o seu rocambole fique, né E aí eu coloquei queijo, presunto, tomate Catupiry também E por cima uma fatia de bacon Tudo que você coloca dentro é opcional Se você quiser não rechear com queijo e presunto Você pode fazer diferente As batatinhas, gente Sempre que eu vou assar Eu gosto de cozinhar elas primeiro Ou com um pouquinho de sal Ou no caso, como é Quando eu faço algum frango Eu uso a água do frango Pra poder cozinhar Que aí a batata não fica com aquele gosto, né De batata nada, assim A gente ficou pronta E foi assim que ficou E eu vou ver quantas porções Que dá pra fazer Eu acho que isso daqui Dá pra cortar em quatro Então eu dei uns furinhos nela Coloquei pra cozinhar Com sal e um pouquinho de pimenta E aí fica mais saborosa, né No final, quando eu tirei do papel alumínio Pra ele terminar de dourar Ali o gostinho da carne Também passou pra batata Então não ficou muito bonito Eu acho não Mas eu prometo pra vocês Que ficou muito gostoso E agora vamos pra última receita Que é um quibe com brócolis Purê de abóbora E ovo cozido Então vocês vão precisar Da farinha E vão deixar de molho Na água quente Por mais ou menos Umas três horas Se você colocar água quente Ela fica pronta mais rápido Pro tempero da carne Eu coloquei alho Cebola Um pouquinho de sal E pimenta Gente, esse quibe Eu não fiz 100% O original, tá É como eu sei fazer o quibe mesmo E aí eu misturei Mais ou menos Pra 500 gramas de carne Duas xícaras Da farinha pra quibe, né E aí você mexe bem Pra gente fazer os bolinhos Enquanto isso Eu vou preparando O nosso purê de abóbora Então eu cortei a abóbora Em quadradinhos E coloquei pra cozinhar Mas antes Eu dei uma refogada nela Não sou super especialista Em abóbora Mas eu queria comer Purê de abóbora E aí eu dei uma refogada E depois eu coloquei Pra cozinhar Com um pouquinho de sal Pra pegar o gostinho A abóbora Ela cozinha super rápido E a massa super fácil também Bem fácil de fazer E aí os quibe, gente Eu fiz assim E por dentro Eu coloquei tipo um recheio Eu fiz uma carne moída Bem trituradinha Pequenininha Eu coloquei a carne moída Dentro Alguns eu fiz com cream cheese Também Alguns eu fiz assim Formatinho de quibe Alguns eu fiz Sem nada dentro Então você pode fazer Com o que você quiser Pode colocar outras coisas dentro Queijo, presunto E aí eu fritei E alguns Olha, eu assei Então você faz como você preferir E também você pode fazer ele Pré pronto Você pode pré-assar ele E aí deixa no congelador E dá pra congelar Por vários Por vários tempos Vários dias Pra fazer o purê Eu coloquei um pouquinho De manteiga e leite Deixa aqui nos comentários Se vocês também No purê de abóbora Vocês também colocam Leite e manteiga Assim como no purê De batata E pros ovos cozidos Vocês me deram dica No outro dia, né Que se for pra congelar A marmita Não devemos colocar O ovo cozido Já descascado E realmente Os que eu congelei Com o ovo O ovo fica esquisito Quando você congela Então é só você assim Por exemplo A sua marmita do trabalho Você deixa o ovo Na geladeira Com a casca E de manhã Você descasca Ou então na hora Que você for comer Você descasca E pronto O ovo vai estar fresquinho E tá aí mais uma opção Super prática Deixa aqui nos comentários Qual foi a receita De todas essas Que você mais gostou Que você com certeza Vai fazer em casa Não se esqueçam De clicar em gostei Nesse vídeo Se inscrevam aqui no canal Que estão saindo Vários vídeos culinários Pra vocês Então um beijo Pra todo mundo E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo